Na Hexan, começamos nossa história na década de 1880. Temos uma rica herança em diversas áreas de atuação, de bancos e frete à fabricação de tapetes e janelas. Mas olhando para frente, nosso futuro é claro, brilhante e metálico. Agora nosso foco está em latas para bebidas. E a nossa visão é ser a melhor empresa de latas para bebidas do mundo. Nossa visão nos diz para onde estamos indo e nos mantém focados. Como pessoas, todos temos ideia de onde desejamos chegar. É o mesmo para uma empresa. Assim que sabemos o que desejamos ser, podemos então definir o que precisa ser feito para chegarmos lá. A nossa visão não é apenas um conjunto de palavras ou um cartaz bonito na parede. Temos uma estratégia clara para nos ajudar a alcançar nossa meta de sermos a melhor empresa de latas para bebidas do mundo. E para conquistar e entregar valor sustentável a todos os nossos públicos de interesse. Então vamos entender como seremos os melhores. A nossa estratégia geral é sobre equilibrar crescimento e retornos, enquanto mantemos nosso foco em custo, caixa e retorno sobre o capital investido. Investiremos tanto para capturar o crescimento de mercado, quanto para proteger o nosso negócio. Como nossos mercados estão em diferentes estágios de desenvolvimento, investiremos para assegurar o melhor desempenho, em termos de crescimento sustentável e rentável. Precisamos trabalhar com nossos clientes de maneira estratégica e proativa, e sermos o parceiro preferencial em todo o mundo. Isso significa não apenas liderar em qualidade, serviço e custo total, mas também demonstrar que realmente entendemos o que impulsiona suas marcas. Fabricar é o coração da nossa empresa. E ser a melhor será consequência do nosso foco inflexível em segurança, eficiência e excelência operacional em tudo o que fazemos. Na Hexan, valorizamos nossas pessoas acima de tudo. Todos cuidam um do outro. Assumem responsabilidade pelo trabalho com segurança e promovem um ambiente seguro de trabalho. Pretendemos nos tornar a referência para o nosso setor, fornecendo as melhores latas com os melhores preços, pesquisando e compartilhando melhores práticas, melhorando continuamente e alinhados com nossos clientes. Em resumo, nos posicionando para vencer. Mas nosso mundo está mudando, e nós precisamos olhar mais adiante. É fundamental para o nosso futuro que utilizemos nossa comprovada excelência operacional, para inovar em produtos e processos e para gerenciar a crescente complexidade das demandas dos nossos clientes por diferentes tamanhos, acabamentos e volumes. Estamos focados em avançar em latas e na tecnologia de fabricação de latas, para nos tornarmos os vencedores do setor tanto amanhã quanto daqui a 20, 30, 40 anos. E estamos comprometidos com a sustentabilidade dos nossos produtos, nossas operações e nossas pessoas, assegurando que as decisões que tomamos hoje garantam um futuro brilhante para os nossos negócios e para o mundo em que vivemos. Nada disso será possível sem uma equipe, trabalhando em conjunto como One Hexan, para fornecer os melhores resultados. De Santiago a Arga Yash, de Washington a Mumbai, atuando com nossas melhores habilidades, desenvolvendo nossas capacidades e construindo uma organização vencedora que é preparada para o futuro. Tudo baseado nas nossas práticas de liderança e em nossos valores de confiança, trabalho em equipe, reconhecimento e melhoria contínua. Nós compartilhamos comprometimento, senso de propósito e uma paixão por sermos os melhores. E gostamos do que fazemos. Nossa visão é o que desejamos conquistar. Nossa estratégia nos indica como chegar lá. Para nos orientar em nossa jornada e gerenciar nossos negócios, usamos a metodologia Balanced Scorecard. Ela detalha todas as nossas áreas de foco principais, assim como as iniciativas que ajudam a impulsionar mudanças com metas claras para nos ajudar a monitorar o desempenho hoje e nos anos futuros. Não importa o que você faz na Hacksam, você pode ajudar a alcançarmos a visão. Você pode assegurar que você e seus colegas trabalhem em segurança. Pode fornecer atendimento excepcional ao cliente, pensar de maneira inovadora e compartilhar suas ideias de como podemos melhorar a cada dia. Há exemplos em toda a nossa empresa de pessoas que realmente contribuíram para o nosso sucesso, com suas excelentes ideias e melhorias. Se cada um de nós for o melhor no que faz a cada dia, seja fazendo latas ou dando suporte aos que estão fazendo, como o One Hacksam, nós atingiremos nossa visão juntos. A marca Hacksam representa qualidade e excelência. Significa a melhor. É um símbolo da energia e da imaginação de nossas pessoas ao redor do mundo. Nosso esforço incansável pelo melhor, à medida que estabelecemos o padrão para a nossa indústria e criamos uma empresa rentável e sustentável a longo prazo. Hacksam será a melhor empresa de latas para bebidas do mundo.